Sejam bem-vindos ao Nerdologia, eu sou o Átila, biólogo, pesquisador e tratando de assunto sério. Hoje a gente vai ver porque a relação entre 13 Reasons Why e suicídio pode ir além da ficção. Kevin Hines sofre de transtorno bipolar e se sentiu um fardo pra sua família, pro mundo, como se ele não importasse pra nada ou ninguém. Aos 19 anos ele caminhou até a ponte Golden Gate em San Francisco pra fazer o que muitas pessoas fazem lá todos os anos, se matar. Mas assim que ele se soltou da ponte, ele se arrependeu do que tinha feito. Sabemos disso porque ele foi uma das pouquíssimas pessoas a sobreviver à queda. O choque por se arrepender tão rápido do que ele estava fazendo e perceber que aquela não era a saída foi tão grande que o Kevin até hoje faz palestras pra prevenção de suicídios e transformou a sua história em um filme. Mas buscar o mesmo fim como outras pessoas fazem todos os anos pode parecer estranho, só que não é nada incomum. Em 1774, o alemão Goethe publicou Os Sofrimentos do Jovem Werther, onde o herói Werther se apaixona por Charlotte, tem o seu amor correspondido, mas ela se casa com Albert, pra quem tinha sido prometida. Sem ter como resolver o seu triângulo amoroso, Werther se suicida. A obra de Goethe foi tão cultuada que gerou cosplay. Homens passaram a se vestir como herói, mas a imitação foi mais além. Muitos se suicidaram em condições parecidas com as da obra ou tinham uma cópia do livro. Como Nicholas Christakis e James Fowler contam em O Poder das Conexões, a preocupação na época foi tanta que o livro foi banido na Alemanha, Dinamarca e Itália. Essa relação entre um exemplo notório de suicídio e mortes parecidas continuou suposta até o sociólogo David Phillips testar se os suicídios entre 1947 e 68 tinham relações com a publicação de notícias na capa do jornal New York Times descrevendo como alguém tinha tirado a própria vida. No seu trabalho clássico de 74, ele não só confirmou essa relação, como criou o termo efeito de Werther pro fenômeno. Vários outros estudos confirmaram a mesma relação, não só nos Estados Unidos, mas também na Europa e na Ásia, quando as chances de suicídios aumentam de acordo com a atenção que a imprensa dá. Por isso, vários órgãos de imprensa e a OMS têm guias de como não noticiar um suicídio. Recomendam não sancionalizar, nem descrever em muitos detalhes o que aconteceu ou apresentar a morte como uma solução para os problemas. O mesmo vale para fotos e vídeos do acontecido. Adolescentes são os mais vulneráveis ao efeito de Werther, não só por absorverem mais o exemplo, mas também por estarem menos amparados por estruturas sociais como o casamento, filhos e o trabalho. E a influência também depende da relação do suicídio com as pessoas, como no caso de uma celebridade ou uma personalidade admirada. Notícias de pessoas comuns podem até influenciar por alguns dias ou semanas, já as celebridades podem ter o efeito por mais de um ano. Como durante a década de 60, em que mulheres de 30 e poucos anos tinham mais chances de se matarem como Marilyn Monroe fez em 1962. E as similaridades não ficam só na forma como a celebridade morre, mas também acontecem em um mesmo período ou até em um mesmo local. Como uma escola ou como a cidade de Manitoba, que teve vários casos seguidos de mortes entre adolescentes em 95. Por isso, alguns pontos como a Ponte Goneigate ou a Floresta de Aokigahara no Japão concentram mortes, já que se tornaram famosos por isso. 13 Reasons Why foi criticada desde o começo pela possibilidade de incentivar suicídios por causa desse efeito de contágio social. Por mais que a série retrate bem a angústia e os problemas que levam alguém ao suicídio e promova discussões como esta aqui, ela viola várias recomendações. Mostra a morte da Hannah Baker em detalhes e coloca isso como motivo de mudança da comunidade, como se ela tivesse sucesso no que buscava por se matar. E ao que tudo indica, as críticas tinham razão. O número de tweets sobre a série e o fato de que já começaram a produção da segunda temporada são bons indicadores de que bastante gente assistiu. Ainda não temos como saber o impacto que isso teve em suicídios, mas a busca por termos relacionados ao suicídio aumentaram logo depois do lançamento da série. Pesquisadores que monitoram buscas no Google por termos relacionados ao suicídio viram elas aumentarem em média 20% depois do lançamento da série em relação ao que seria esperado. O termo que mais aumentou foi justamente como se matar. Como a série mostra, a depressão influencia bastante no suicídio, principalmente porque transtornos como a depressão podem impedir quem passa por estresse, problemas e conflitos de ver outras soluções para o que está passando, até transformarem a morte na única saída visível no momento de angústia. O triste é que algumas vezes um problema que parece enorme, como não passar em uma prova, perder o emprego ou o término de um relacionamento, perde importância algum tempo depois. E ao contrário da situação da Hannah e das suas fitas, boa parte dos suicídios não é tão planejada. O período em que as pessoas se sentem suicidas e estão em perigo normalmente dura horas ou dias e não meses. E entre sobreviventes ou aqueles que foram impedidos de se matar, a maioria decidiu fazer isso dentro de menos de uma hora antes do ato, quando não há menos de cinco minutos. E pelo menos 90% não tenta novamente. Tanto que o Reino Unido previniu um terço dos suicídios na década de 1970 simplesmente porque trocaram o gás de carvão pelo gás natural nos encarnamentos domésticos e as pessoas não conseguiam mais se asfixiar com o forno. Um passo a mais ou uma facilidade a menos foi o suficiente. Do mesmo jeito que barreiras em pontes ou manter arma e munição em cômodos separados da casa às vezes são o suficiente para prevenir. Se você está passando por problemas e tem essa impressão de que a morte é a única solução, ela não é. A solução real é buscar amparo social, família, relacionamentos, ajuda médica e profissional em casos como a depressão. Aqui no Brasil a gente tem o Centro de Valorização da Vida com o qual você pode falar por e-mail, por chat, por Skype, discando 141 ou mesmo olhando no site quais são os centros mais próximos, se quiser ir pessoalmente. O Kevin Hines conta o mesmo que outros sobreviventes que pularam da ponte se arrependeram do que tinham feito assim que agiram. Enquanto essa angústia e os problemas são passageiros e vão embora, a marca do acontecido e a falta que você faz para os seus familiares e amigos é permanente. Nós sentimos a sua falta. Música 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 Música